Porque as palavras têm asas Construi um poema Palavra a palavra Peça a peça Amanhã colocar a vírgula que de tarde se retira E depois desejar cerrando os olhos Que vou para ir ter contigo Um poema antigo que fala de amor E coisas fortes Se não quiseres esperar não esperes Se não te agradar não releias Mas por favor não rasgues Para que possa com novas asas servir o trem Em melhor hora Obrigado